Música Nós estamos na 40ª CIOSP, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte. Quer ver novidade no setor? Vem comigo! Música Música Nessa 40ª edição da CIOSP, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte, eu estou aqui no stand da Respirox, eu vou falar com a Angélica, ela vai falar pra gente sobre esse produto que você está vendo aqui. Tem medo de dentista? Você vai perder o medo já já. Tudo bem, Angélica? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Angélica, me fala um pouquinho sobre esse equipamento. Sim, esse é um equipamento para sedação consciente, tá? Então as pessoas que têm medo, pavor de dentista, aqui está a solução. Ele mistura o oxigênio com o óxido nitroso. O óxido nitroso, o pessoal conhece, que é o gás do riso, né? Então você fica feliz, relaxado, não sente dor e pode fazer o tratamento naturalmente. Então o dentista que é habilitado para sedação consciente vai utilizar esse equipamento, ok? E você, como paciente, vai colocar essa cânula nasal de alto fluxo ou uma máscara nasal. E com isso recebe os dois gases, a mistura correta, para sentir relaxado e tirar qualquer tipo de dor. E esse produto aqui, ele é descartável, no caso? Sim, esse ele é descartável, né? Ou usa-se um por paciente. Ô, Angélica, me fala, tem alguma contraindicação o uso desse gás, não? É restrito para idoso, para alguém que usa marca-passo ou tenha qualquer problema de saúde? Não, não tem contraindicação. Inclusive crianças podem também realizar a sedação consciente, porque você mantém acordado. Então você escuta, você pode falar, você vai sentir, mas com uma intensidade bem menor, tá? Então idosos, né? Como você perguntou, crianças podem fazer, sem nenhuma restrição. E quais são as aplicações desse produto? Eu posso pôr em dentista, em consultório, clínica médica, como que funciona? Sim, hoje atualmente quem está habilitado para fazer são os dentistas, né? Que recebem o curso e habilitação. O pessoal que faz harmonização facial, então também utiliza parte de estética, porque tem bastante tratamento com agulhas, né? Então isso facilita para reduzir a dor. Homens que têm medo de botox, homens que têm medo de agulha, tá? Aqui a solução perfeita para você, ó. Você daí do outro lado, que também tem uma clínica de estética, olha, esse é um produto muito legal para você pôr para aqueles caras que têm medo de fazer aquelas agulhinhas do lado do olho, na boca, tudo. Resolve, né, Gélica? Resolve, sim. Tira qualquer pavor. Ô, Gélica, então, para eu ter esse produto na minha clínica, para eu ter esse produto no meu consultório, como que eu tenho que fazer? Dá o endereço, o telefone, o site para eu te colocar aqui embaixo. Bom, você pode entrar em contato com a Respirox, que está localizada na Zona Norte de São Paulo, tá? O nosso telefone é 2978-8338. Ele é WhatsApp também. Tirar todas as dúvidas, como é que eu faço? A gente indica onde fazer o curso, né? Pode ser na própria FAOA, que é da APCD, a faculdade da APCD. E também a gente tem parceiros para realizar o curso, mesmo na sua clínica. Então, você consegue receber esse treinamento de forma rápida, né? E conseguir ser habilitado com o CRO. Ô, Gélica, eu acho que a gente tem que chamar o especialista aqui para saber qual o procedimento e que eu vou ser aplicado, não é isso? E você vai querer testar ao vivo? Agora! Não quero, não tenho medo não, vamos embora. Então, vamos chamar quem? Sentidor. Doutor Sakamoto, por favor. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo jóia, tá certo? Doutor, eu quero saber do senhor se eu tenho, eu estou correndo algum risco de inalar esse gás. Sem risco. Praticamente o risco é zero para o uso da sedação consciente com óculos nitroso. E é o senhor que vai aplicar em mim? Isso mesmo. Vamos agora. Bom, então vamos ver. É, você fica muito tranquilo. Você não sai da consciência, né doutor? Mas eu não sinto, ó. Eu estou me tocando, ó. Muitas vezes até fiz com um pouco de força porque eu não estou sentindo, ó. Para eu sentir que eu tenho que apertar muito. Só para sentir o toque, ó. Mas se eu colocar, eu acho que a agulha não vai mudar nada. Se tivesse agulha aí, podia enfiar em mim aqui que eu não ia sentir, ó. Eu não estou sentindo, ó. Realmente pode fazer que funcione. Você que tem em sua clínica aqui, dentista. Olha, está difícil eu falar com você, mas pode colocar que funcione. Bom, voltamos aqui no stand da Respirox com o doutor Sakamoto. Olha, eu fiz a aplicação, realmente não tem nenhuma contra-indicação. Voltei bem pra caramba. Estou sorrindo até agora. Mas por quê? Porque é um produto de qualidade. É um produto seguro. Queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. Sedação consciente com o óxido nitroso é algo aí que a gente vem utilizando muito no dia a dia da clínica. Porque o paciente fica bem tranquilo e relaxado. E assim, gera muita indicação. Por quê? Porque o paciente gosta. O gás, o famoso gás do riso, é gostoso. Então os pacientes que vêm no consultório, eles querem cada vez fazer mais e mais. Então é algo assim que vem crescendo muito e gera muitas indicações para a clínica. Então para você ainda que não conhece o óxido nitroso, vem provar e vem conhecer. Bom, realmente é muito tranquilo mesmo. Olha, você não sente nada. Você vai caindo numa paz. Você vai ficando tranquilo. Você não sente dor. Até me beliscaram o braço aqui. Me beliscaram em vários lugares aqui. Realmente não sente nada. Como que eu faço para conseguir ter esse procedimento na minha clínica? Como que funciona isso? Então, hoje o que é determinado? Só médico e dentista pode utilizar o óxido nitroso na clínica. Então o dentista, ele precisa ter uma habilitação, que é um curso. Hoje, de 96 horas, dois dias presenciais. É um híbrido, né? E o resto online. Ele, com imposto e do certificado, ele faz o registro no conselho. E para as esteticistas, para as clínicas de estética, como que funciona? Teria que ter um profissional lá para estar fazendo essa aplicação? Tem que ter, pelo menos, um médico ou um dentista lá na clínica, responsável. Ou, se não, pode contratar alguém para poder fazer somente a sedação. Doutor, para eu adquirir esse produto, como que eu tenho que fazer? Um telefone, um endereço, um site, a gente coloca aqui embaixo. Pode ser aqui pela Respirox, tem o Instagram da Respirox, arroba Respirox, pode ter os contatos lá no Instagram. Tem o curso que é Ousar Solutions, arroba Ousar Solutions. E quem quiser entender um pouquinho mais sobre sedação, tem o meu pessoal também, que é arroba dr.ricardo__sacamoto. Bom, eu estive aqui com o Dr. Sakamoto, aqui na Respirox, nessa 40ª edição da Ciospe, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Centro e Norte. Eu sou Éder Triton, para a Build Show TV. E aí, gostou das novidades que a Build Show TV trouxe para você, nessa 40ª Ciospe, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Centro e Norte? Se gostou, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça de compartilhar nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. Eu sou Éder Triton, da Build Show TV. Obrigado. Obrigado.